Na volta para casa, depois do feriado, o movimento nas estradas da região deve aumentar amanhã. No sistema Anhanguera Bandeirantes, o maior fluxo de veículos é esperado para acontecer entre a 1h da tarde e 10h da noite deste domingo. Por isso, a polícia rodoviária e a concessionária que administra as rodovias recomendam que o motorista evite viajar nesse período. Para uma boa viagem, vale lembrar em reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e manter a distância mínima do carro da frente para evitar acidentes. Então, vamos lá.